E olha, quase todo mundo já viu policiais militares da cavalaria circulando pelos bairros da cidade. Esse tipo de policiamento é feito principalmente em áreas onde os carros não chegam. E para cumprir essa tarefa existe o trabalho cuidadoso de preparação dos animais para que fiquem prontos para o patrulhamento nas ruas. Este é o cisne, é o reprodutor do plantel. Mas não é só isso, ele também é um policial militar. Nós estamos no Parque da Cidade, no bairro Industrial, em Aracaju, sede da Esquadria de Polícia Montada da Polícia Militar de Sergipe, a cavalaria como é conhecida. Por aqui o efetivo é composto por 68 cavaleiros e 72 equinos. Trabalhamos em área de difícil acesso, sem pavimentação, onde o veículo, digamos, não pode adentrar. Ele veio de duas rodas, veio de quatro rodas. E nessa situação, nós temos aí uma carga horária de seis horas diárias, digamos, para cada animal. Aqui os animais recebem o tratamento que precisam, desde o nascimento até a fase adulta, quando estão aptos para o trabalho ostensivo. Nós já temos 28 equinos nascidos no Esquadrão de Polícia Montada, desde o dia 6 de janeiro de 2014. Esses poutos, eles passam por processos, processos de iniciação, de doma, encabestamento. Em suma, levando aí aproximadamente aos três anos de idade a ser aptos para ser empregado na rua. A rotina diária inclui escovação do pelo, banho e uma refeição balanceada com proteínas, nutrientes e sais minerais necessários para o bom desempenho do animal. Os cuidados incluem ainda vermifugação a cada três meses e imunização a cada seis meses. Manejo sanitário, manejo alimentar, com certeza tudo em dias, tudo no protocolo. Dentro de um protocolo diário, nós não podemos fugir dessa regra. A saúde animal é prioridade. É um momento de carinho agora, né? São assim, bem carinhosas. São, bem carinhosas. Essa aqui é a afrodite. Os machos são castrados, um procedimento que tem como objetivo deixar o animal mais calmo e ágil para o trabalho na rua. Esse putro foi, fizemos aqui o procedimento cirúrgico de orquectomia, está se recuperando aí, por volta de 30 dias ele será montado e assim vai sair o processo daqui mais uns 60 dias aproximadamente, ele estará pronto para o serviço, o policiamento montado. Dos 72 animais do plantel, 49 fazem parte do efetivo na rua. Outros quatro são da reserva. Doze estão em fase de preparação e sete éguas são dedicadas à reprodução. Essa égua já reproduziu quatro poutros. Essa última poutra ao pé aí chama-se era, três meses de idade. Como é a reprodução, o cuidado desses animais que vivem em baias para a reprodução? Elas são, como você pode verificar, criadas em um piquete, tanto na preenche quanto ao outro ao pé, amamentando. Esses piquetes aqui tem em torno de 30 por 30, a medida deles, gramado, bem um manejo, digamos assim, um bem-estar animal confortável para ele. Aqui nessas baias ficam todos os equinos que exercem a função de policiamento nas ruas. E o interessante são os nomes. Nós encontramos famosos, como Shakira, Rolefield, Beyoncé e essa aqui, a égua Anitta. Olha o tamanho dessa égua. A Anitta é grandona, é a mais alta aqui do plantel, Tenente. Medimos aqui recentemente, tem 1,64m de sernelha. Nós temos animais aqui com 1,63m, 1,62m e ela se destacou. A partir agora de janeiro, vamos ingressar ela na escala de serviço. Olha, agora vamos falar sobre um destaque aqui no plantel. Não pelo nome desse animal, ele se chama destaque, mas ele é um destaque porque é o animal mais antigo daqui. São 23 anos de serviço e ainda está na rua. É isso mesmo, Tenente? Surpresa, né, Aline? E com certeza absoluta, ele não tem data para parar não, viu? Graças a Deus, graças também a proflaxia, o manejo sanitário, o manejo alimentar, é futuro. O sargento Brito está em fase de treinamento para ser o mais novo cavaleiro da PM. Ele disse que nunca teve contato com cavalos e está entusiasmado com a experiência. Nunca me vi montado em cavalo, porém, ao chegar aqui, fui muito bem recepcionado. E me explicaram que é tranquilo e que aos poucos vai se adaptando. E aí estou aqui no treinamento e aos pouquinhos estou chegando lá. Muito cuidado com esses guerreiros, hein? E aí estou aqui no treinamento. E aí estou aqui no treinamento.